Você precisa ter uma razão muito forte que vai lhe dar motivação. Deixa eu explicar isso pra você. Cara, se você não tiver uma razão, uma motivação pra fazer o que você faz, pra acordar cedo, pra estudar, você não vai conseguir alcançar nada. Ou você até consiga começar, mas você não vai conseguir continuar. Só que aí que tá. Essa razão, essa motivação, não pode ser algo que não é palpável. Não pode ser algo, cara, que você não consegue explicar. Não pode ser algo viajado. Ah, eu quero passar na SpaceX porque eu quero ser comandos. Eu quero passar na SpaceX porque eu quero ser vixafada verde oliva. Cara, não. Isso não é muito forte. O que é que é forte, cara? Eu vou dar o meu exemplo. E aí você procura o que é forte pra você. Pra mim, o que me motivava todo santo dia a estudar? O que me motivava era ajudar a minha mãe que tava sustentando a casa sozinha, com depressão, sem um emprego fixo. Isso era a minha motivação. Quando eu saía do meu quarto e eu olhava a minha mãe, que ou ela tava trabalhando ou ela tava deitada na cama com depressão, chorando. Quando eu olhava pra minha irmã, que, pô, tava ali prestes a iniciar ali, a escolher um caminho na vida dela e ela precisava de mim. Quando eu olhava aquela situação da minha família, eu falava, cara, eu tenho que ser alguém na vida. Porque se eu não for alguém na vida, cara, a minha família, qual que vai ser o futuro da minha família? Esse era o meu motivo. Não era ser guerra na selva, ser paraquedista. Eu nem sabia o que era isso. Ser de infantaria, eu nem pensava nisso. A minha motivação era ajudar a minha família. E o que eu quero que você entenda é que você tem que ter um motivo forte. Algo que realmente fale assim, cara, é isso. É isso, cara. Isso me faz respirar. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eu olhava pra minha mãe e eu falava, cara, a minha mãe não merece essa vida que ela tava levando. E hoje, hoje, a minha mãe tem a vida que ela merece. Porque eu comecei lá atrás a estudar. Passei no concurso da SpaceX. Durante a minha formação, eu ajudava em casa. Um pouco mais ajudava. Depois que eu me formei, comecei a ajudar mais. E a minha mãe, hoje, ela tem uma vida que ela merece graças àquela decisão que eu tomei lá atrás. De não desistir. De não parar de estudar. De não escolher o caminho mais fácil. Eu podia ter começado a vender droga. Eu podia ter entrado no mundo do crime. Eu podia ter começado a fazer qualquer outra coisa que era mais fácil. E que ia me dar mais dinheiro na época. Só que onde que eu ia estar hoje? Provavelmente eu ia estar morto. Provavelmente eu ia estar preso. Era isso que eu queria pra minha mãe? Era isso que eu queria pra minha família? Não. Não era isso que eu queria pra minha família. Então você tem que ter uma razão muito forte. Muito forte, cara. Eu quero que antes de dormir, essa é a sua missão de hoje. Eu quero que você pense sobre isso. Qual a minha razão? Qual a minha razão? Não é motivação, tá? Porque a motivação, ela tem altos e baixos. Eu quero que você se pergunte qual a razão. Por que que eu faço isso? Por que que eu acordo cedo? Por que que eu trabalho? Por que que eu faço tudo isso, cara? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque é isso que vai manter você nos momentos de dificuldade. Sabe o que que eu fazia, cara? Lá nos campos da Amã, lá no Guerra na Selva, nos momentos de dificuldade mesmo, quando eu tava, cara, pensando em pedir desligamento. Quando eu, porra, não aguentava mais sentir dor. Sabe o que que eu fazia? Eu acho que eu nunca contei isso na live, cara. Sabe o que que eu fazia? Eu imaginava que a minha mãe, que a minha família, que o meu padrasto, né? Que eu considero meu pai, tá? Que o meu tio, que faleceu quando eu era adolescente, eu imaginava que eles estavam do meu lado, me olhando. Eu tava lá de madrugada, carregando mochila, chorando de dor, e eu imaginava que eles estavam do meu lado, olhando pra mim, falando comigo. Eu imaginava que no final daquele dia, no final daquela semana, eles iam tá lá, me esperando. E isso, cara, me motivava pra caralho. Era isso que me fazia continuar. E é isso que eu quero que você encontre. E encontra o que é que é a sua razão. Qual a sua razão? O que é que você quer pra sua vida? Isso é mais forte do que, ah, eu quero ser paraquedista, eu quero ser comandos, eu quero ser isso, eu quero... Cara, não. É mais do que isso. É mais do que motivação. É a sua razão de vida. Pensa sobre isso. Coloca aqui nos comentários se você quiser. Mas eu quero, a sua missão hoje é, antes de ir dormir, pensar sobre isso. Qual a sua razão? É isso que vai manter você de pé nos momentos de dificuldade da sua vida. Tchau. 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 Obrigado.